As horas se passaram, eles ali, o que é isso? Toda cidade alvoroçada e rebuliço Os fortes preocupados em cumprirem a lei Mas não imaginavam que aqueles homens eram filhos do rei Mas quando vem chegando meia noite Corpo dolorido Um olhando para o outro Ali não tem o que fazer Nem adianta reclamar Então chegaram a decisão O jeito é cantar Mais fé Meu Deus Que eu me una a ti De repente as paredes se moveram As portas começaram a abrir Uma luz tomava conta do lugar Ninguém podia sair Ninguém podia sair Deus Quando começaram a cantar As portas se abriram Quando começaram a cantar Os presos pararam Quando começaram a cantar A glória chegou A glória chegou As paredes se movendo Todos os presos Todos os presos Todos os presos foram soltos Todos os presos foram soltos Pelo poder do Senhor Jesus Aleluia 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 De repente o vento parou A glória apareceu Paulo vai pregando Paulo vai pregando Paulo vai pregando o evangelho Com o poder de Deus O carcereiro assustado Disse Como posso me salvar Crer no Senhor Jesus E salvo será Quando começaram a cantar As portas se abriram Quando começaram a cantar As correntes caíram Quando começaram a cantar Os presos pararam Quando começaram a cantar A glória chegou As paredes se movendo Mas sem desabar Era as portas se abrindo Sem ninguém tocar O carcereiro assustado E sem entender Era a glória de Deus Mostrando poder Então, louvor v σ 거예요 Então, louvo Louve Então, louvo M Tough Crente Louve 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 Então, louvo Louve Louve As portas vão se abrir No louco Em frente ao mar Ai, ai, se ouviu E do lado de lá Para o sorrir Moisés parou O povo temeu Então se ouviu O breta dos céus Erra a voz de Deus Boca nas águas O mar cedeu A glória passou Caminho apareceu O povo com medo Até de passar Mas as mãos do Senhor Os poucos iam Os fazendo marchar Vai, Moisés Manda o povo marchar Que a glória desceu Vai, Moisés Manda o povo queimasse a nuca envolver Não tenha cheiro A minha glória vai te acompanhar Na hora marcada Todos vão saber Que é Deus Seu paz Seu paz Do outro lado Pois é isso aí Para o bem atrás Que desafio Que desafio Fortemente armado Cavalaria montada No meio do mar Que desafio O povo queimasse a nuca envolver O povo queimasse a nuca O povo queimasse a nuca O povo queimasse a nuca O vento descer O mar invadiu O povo de faraó Gritando socorro Ai, ai, se ouviu O cor ao cantão A glória de Deus está em cima do mar Ouvindo os ricos O povo de faraó O povo de faraó A Deus invocar Miriam dançou Tendo o mar aberto No amor é de Deus O povo brancou Glória Uma abraça Do outro Dando glória a Deus Vai, Moisés Manda o povo marchar Que a glória descer Vai, Moisés Ondeia meu povo Queimasse a nuca envolver Não tenhas medo A minha glória vai te acompanhar Na hora marcada Todos vão saber Quem é Deus Quem é Deus Seu bar Não tenhas medo A minha glória vai te acompanhar Na hora marcada Todos vão saber Todos vão saber Quem é Deus Deu bar Marche Viga ao fogo que é Marche 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 Obrigado.